Está chegando o momento, vamos nessa meu povão Esse é o nome certo na hora da decisão Renata Souza, vem aí! Está chegando o momento, vamos nessa meu povão Esse é o nome certo na hora da decisão A gente te espera, a gente te espera Renata, tô com você A gente te espera, a gente te espera O povão tá com você Nós estamos conectados, todo mundo do seu lado Pra formar uma corrente de amor Renata Souza com certeza é diferente É humilde, é decente, é amiga da gente É uma mulher de valor Renata Souza é mais que um nome certo Ela está sempre por perto, está na nossa cabeça e no coração Renata é uma pessoa iluminada E juntos nessa jornada vamos seguindo com fé e muita dedicação E com Renata levantamos a bandeira até levantar poeira Tamo junto a vida inteira com determinação A gente te espera, a gente te espera Renata, tô com você A gente te espera, a gente te espera O povão tá com você Essa o povo já aprovou Essa a gente conhece Nessa a gente sabe que pode confiar Se preparem porque a mulher tá vindo aí É Renata Souza OUZA! 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 OUZA!